Aí pessoal, vou mostrar pra vocês aqui a Factor, Factor 125 aqui ó, 2010 ó Aí pra vocês verem ó Toda cromadinha pessoal ó Brinquedinho da estrela Carburadorzinho também cromadinho ó, foi pintado de croma Lanterninha branca Estabilizador de bengala Suporte de celular Retrovisor cromado Anteninha corta pipa Luva cromada Isso aqui é uma barra estabilizadora de guidão Isso aqui é regulagem, é de ferro isso aqui viu Acho que é de alumínio né, alumínio forte Ai que maravilha aí ó Enxuta Enxuta, aqui não tem vazamento de óleo não viu, pode olhar por baixo aí ó Aqui ó Sequinha ó Tá vendo aqui ó Tá vendo aqui ó, suportinho de placa ó, ó da onde ela é aqui ó Tá vendo aqui ó, ela é daqui ó Ó Ó Ó Ó que relíquia ó, 2010, 2010 tá Aqui ó Aqui ó Aqui ó Ó 13.818 13.818 13.818 13.818 13.818 Partida, que maravilha ó Beleza Beleza Não sei como que ela pegou na segunda, porque geralmente ela pega na primeira E hoje ela pegou na segunda viu Depois eu vou até ver o que que é isso Eu gosto que pega na primeira Ó que maravilha aí ó Ó o batidinho do motor pra vocês sentirem ó A buzininha tromada ó Ó Essa é a relíquia do Paraná ó Ó os pneuzinhos no Essa aqui é a relíquia do Paraná ó Ó Olha lá ó Que maravilha Isso aí é só pra vocês conhecerem um pouquinho Das belezas do Paraná ó Eu já fiz pedido de uma trava de bengala pra vir aqui ó Tá pra chegar Vai ter uma trava cromada de bengala aqui ó Dá pra chegar aí de amanhã pra depois É isso aí pessoal Ó o brilho do tanque ó Maravilha Alô Tchau 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 Tchau